Vou te apresentar em menos de 10 segundos Kombi Home mais linda e completa do Brasil Nesta Kombi eu tenho um quarto de casal, um quarto de solteiro, banheiro, lavanderia, sala, sala de jantar, cozinha interna, cozinha externa, com varanda e o principal, ventilação, teto abre O teste de gravação, a gravação do áudio, câmera, olá pessoal O meu nome é Juliano Alves, morador desta Kombi há mais de um ano, este é o vídeo que está começando, bem vindo ao canal da Kombi Sol Então vamos começar o tour mais completo de todos Ih a Kombi já está estacionada bonitinha ali, deixa eu mostrar para você E a gente começa pelo que o pessoal mais pergunta, que é o teto Como que abre esse teto gente, sabe por que eu fiz teto aqui, que é para entrar ar Porque se não, ninguém aguenta calor dentro de uma Kombi no sol Por que eu deixo a Kombi no sol? Por causa da placa solar Era eletricidade 220 lá dentro da bateria, claro E aqui vou mostrar o porta-mala Então o tour a gente começa com a casa bagunçada E aí eu vou mostrando a organização Está do jeito que eu acabei de acordar, os travesseiros jogados Que é aqui onde eu estou editando o vídeo e vocês estão assistindo aí E para começar aqui a gravação eu vou dar um jeito de lacrar aqui essa beirada Não sol da nada aqui, para isso eu tenho uma capa que eu coloco Que eu guardo essa capa aqui dentro Esse aqui é o quartinho de bagunça As coisas, sabe, que não usa quase Para colocar essa capa aqui, eu colei velcro desse lado aqui, do lado da lã Aqui na lata do carro eu colei o outro lado do velcro E aí fica uma beleza Pois bem, essa daqui é a varanda A varanda da laje Quando eu quero tomar um café da manhã aqui em cima Tirar foto lá em cima Eu fiz essa passagem aqui secreta Que é bem discreta essa passagem Para poder tomar um solo em cima do carro Para poder tirar uma foto aérea Se você quiser perguntar como eu estou gravando isso Dá uma olhada, o sol está muito forte Diminuir um pouco a luz Eu tenho que pôr um guardanapo em cima da lente Estou fazendo aqui, bastidores, gravação do tour Aqui é o melhor ângulo Outra funcionalidade do teto é poder estender roupa Coloquei umas quardinhas Aí eu coloquei essas barras de alumínio aqui Ele é um total de 23 metros de quardinha Aí com uma isolação térmica Eu usei isopor E aí depois de isopor Essa chapa que ela se chama PS Polistireno Ela tem uma espessura de 1 milímetro E essa outra barra aqui é para o forro não empenar Ao mesmo tempo ela já ajuda a segurar as quardinhas Para não ficar pegando o cabelo Sabe quando o teto está fechado? Aqui em cima eu coloquei iluminação Para ligar a luz eu aperto aqui E ainda tenho a opção de pegar essa luz E colocar lá para fora Luz externa Estou continuando falando aqui do teto Tenho também um quartinho da bagunça também na frente Eu te apresentei aquele né Mas também tem esse daqui Aqui eu posso guardar a mesa e cadeiras Eu peguei um tecido né Que estava sobrando Eu grudei com o velcro ali E coloquei essa barrinha Ela já levanta completa Até mesmo tempo já esconde Onde não tem acabamento ali dentro do teto Essa mesinha aqui Outra cadeira dessa que eu tenho Cabe aqui Ela é de dobrar Ali eu já não coloquei a isolação térmica A isolação térmica eu coloquei somente desse forro para cá Fica um acabamento Já esconde o que tiver guardado lá dentro Aqui se eu fosse fazer a caixa d'água Eu ia caber pelo menos 110 litros de caixa d'água Aqui tem uma espessura de uns 10 centímetros Do tamanho desse forro aqui Parece que vai chover Aqui em cima no teto Aqui é o outro armário Tem aqui é exclusivo para guardar o notebook É um lugar bem seguro para guardar Porque quando a pessoa vem olhar a Kombi Ninguém fala que tem um armário nessa parte Simplesmente um acabamento de continuação até ali na frente E aqui na continuação Coloquei um outro armário aqui Esse armário eu abro ele Tem a opção de fazer ele virar uma bancada Essa manivela aqui Dá até para colocar copo aqui E ele tem um espaço muito bom aqui Guardo os pezinhos Esses pezinhos aqui eu vou falar depois É um sofá externo Aqui tem a caixa de sapato De aqui onde eu coloco coisas de gaveta Aí sobe ele aqui Coloca aqui Aqui é mais um armário Um grande armário Inclusive cabe até sapato aqui dentro Aqui eu até podia ter feito ele reto Assim sem ser de abrir Só que aí eu pensei Quando o teto estiver fechado Aí ia ficar difícil para pegar as coisas Poder abrir aqui É muito melhor E esse recorte aqui Já é para encaixar A dobradiça aqui do teto Inclusive falar disso Isso aqui é duas barras que eu peguei Aí eu tive uma ideia brilhante Cortar essa barra no meio Coloquei uma dobradiça Aí toda vez que eu vou abrir e fechar Aí eu dobro A cabeça aqui E dobra É assim manual Vai estar aí na descrição do vídeo O link do vídeo Que eu mostro Como que eu fabriquei Esse teto aqui em casa Fabriquei em casa Laje Sabe é laje Laje Antes de cortar Eu joguei cimento aqui em cima Foi um serviço de pedreiro Então é a seguinte Colher de pedreiro Linha Desempenadeira Coloquei isopor Coloquei gesso Depois eu coloquei escura expansiva Coloquei argamassa Joguei entulho Massa corrida Aí eu comecei a passar assim Cera de chão Coloquei a fibra de vidro E cortei a peça Recolar de novo os pedaços Depois disso Eu pude quebrar Tudo aquele cimento fora E aquele cimento quebrado Enfim Poder cortar o teto da compra Aí eu fiquei com a forma E com a forma Eu dei acabamento E gerei o teto Quatro meses de gestação Para fabricar esse teto aqui Tá trabalho Dá Mas valeu a pena Aqui eu coloquei Uma dobradiça De cama baú Tá atrás cama baú Uma dobradiça De cama bocas Essa tábua aqui Eu fixei com espuma expansiva Aquelas espumas de chumbaporta E aqui tem outro armário Também colei com espuma expansiva Que é cozinha Pia Tá mexendo aqui Você tem lugar para pôr Dá para pôr as coisas Espaço para pôr coisa ali Pôr coisa lá Coisa ali Dá para pôr coisa aqui também Só nessa parte aérea Que eu estou falando para você Dá para pôr um monte de coisa Ai tem mais aqui Dá para pôr coisa também Põe livro O que está sobrando aqui Eu ponho aqui E ficou maravilha Lugar aqui Arzinho fresco Rolando apesar do tempo Parece que vai chover Ai já respondeu outra pergunta Mas não chove dentro Não chove Se eu deixar assim não Falar Para a água Da chuva Subir lá para dentro Ela teria que subir Porque aqui a água bate Ela bate Aqui escorre Pinga A única parte que poderia chover dentro É aqui Usando essa capa aqui Não chove Porque a chuva bate aqui E ela escorre E a parte boa É que corre ar Posso ficar aqui dentro de casa Tranquilo Que o ar circula livremente Pelos vãos As funcionalidades aéreas Eu vou te mostrar tudo Aquele joinha para o YouTube ajudar A recomendar esse vídeo Para muito mais pessoas assistir Funções aéreas Outra função aérea muito boa Foi ter feito isso daqui Eu já vou falar disso aqui agora Ela não é só uma porta Ela também é um varal Um exemplo Então eu tenho a função De colocar a toalha de banho Para secar aqui também Se eu estiver em um lugar Que eu não queira abrir aquele teto Para não ficar chamando a atenção E sabe essas cortinas aqui do vidro? Deixa eu te falar dela já Privacidade extra Eu posso deixar essas cortininhas Tudo fechadinho assim E ninguém me vê lá dentro A não ser que agacha aqui Para ver minha cabeça lá De um jeito que o ar entre Por aqui Ele sai flutuando por lá Uma janela O ar flutua E sai aqui pela porta Ou pelo teto Que mesmo que eu estiver Com o teto fechado O ar circula livremente Pelas laterais E assim fica uma Kombi fresca Cheia de frescura Claro Arejada Vamos dizer assim Mostrar o caminho do ar Sabe essas músicas que estou usando aqui no vídeo? Se você quiser ter acesso às músicas Eu vou deixar um link aqui na descrição 1600 Dois carburador Que faz nove quilômetros por litro Andando a setenta por hora De gasolina Você ouviu? E aqui fora que eu tenho a varanda também Geralmente eu guardo vassoura Eu enfio vassoura aqui nesse elástico Que é o que segura a vento Para não levar embora Muito simples Eu fiz uma varanda Que eu pudesse montar em um minuto apenas Quer ver? Eu vou te mostrar em tempo real Prontinho Eu falei pra você Demorei nem 20 segundos Para montar a varanda Ela é simples mesmo Sabe? Mas faz sombra Esse cabo que eu uso aqui É um pau de pintor Você vira ele assim Ele regula a altura Se eu quiser mais alto Eu ainda posso pegar E fazer isso aqui Olha que legal É possível andar com a Kombi Com a varanda aberta Você viu? É muito da hora isso É só no começo Tem muito mais pra mostrar A cozinha externa A cozinha interna Tem um banheiro A sala O quarto 1 O quarto 2 Não perca nesse vídeo aqui Não sai do vídeo E aqui é a cama Vou mostrar pra você Como funciona a cama Ela dormindo de brusa Porque aqui é muito frio Onde eu estou É a chácara dos meus amigos O dia amanhece assim Nublado Mas uma coisa bacana Do teto é Poder dormir com as cortinas fechadas Aí eu tenho a privacidade Apesar que aqui Eu não estou nem usando cortina Eu posso deixar Essas portas fechadas Onde eu tenho a espiá Ela vai ficar olhando aqui Ela vai ficar olhando aqui E fala Nossa, cadê? Quem está aí dentro? As cortininhas fecham bonitinho aqui Estou abrindo aqui a cortina Aí tem acesso ali a cama Bonita aqui Quentinha Para me voltar A dormir mais um pouco Como você pode ver Tudo minuciosamente planejado Vamos supor Que eu esteja em um lugar Eu só pego a cortininha Fecho bonitinho assim Elas vão olhar assim Não vai ver quem está lá dentro Elas vão falar Deve ter gente Então eu consigo ter privacidade Mesmo com as portas abertas Quando eu vou dormir Que nem é esse caso agora Que eu acabei de acordar Três dias que eu estou gravando Geralmente eu deixo a louça Do dia passado Da noite passada Para lavar no dia seguinte E olha a vantagem De ter essa tábua aqui Eu consigo usar ela Para tampar a louça suja A casa fica parecendo Que está limpinha Nossa, olha que cozinha Limpa, né Mas se abrir aqui Olha quanta louça Para lavar Eu vou te mostrar Sobre a cama A cama tem Três funções básicas Cama Sofá interno Sofá externo Tudo nessa mesma cama aqui Guarda e vai arrumar a casa Aqui eu tenho um lugar Para eu guardar Coberta Travesseiro Posso guardar tudo ali dentro Se você é interessado Em comprar essa Kombi Eu vendo Vocês estão gostando Eu vendo essa Kombi Para vocês Porque eu penso Em fazer um carro maior No futuro Se pagar bem Que mal tem Eu estou gravando Com uma Sony Nex 5R Para quem perguntar Eu vou responder Todas as perguntas Isso Após as cobertas dobradas A próxima etapa É montar o sofá O sofá é o seguinte Essas espumas Eu fiz todas de sair Então Aí o pé da cama Ele é a costa do banco Encaixa essa costa aqui Eu pego essas espumas E jogo lá E assim eu tenho o sofá cama Montado Modo sofá interno Cabe uma pessoa desse lado E cabe outra pessoa Do lado de cá também Cabe duas pessoas Poxa Poxa É eu mesmo São doido Eu sou doido Gente Caramba É o Juliano Juliano Você parece eu Está igualzinho a mim Poxa Está me estranhando Eu sou o Juliano Brincadeiras à parte Tive a ideia De colocar essa mesa Aqui Para poder fazer Aqui um molde escritório Assim E assim Aí eu tenho uma mesa E se ainda faltar mesa Eu tenho outra mesa Do lado de cá Ao mesmo tempo Essa mesa aqui Ela já é A porta do armário Do lado de cá Que é um estoque Eu guardo aqui Uma parte da minha dispensa Mas aqui é a parte Boa Uns doces Essas coisas aí Eu coloco o notebook Nessa mesa O mouse Nessa mesa Aqui Aqui eu fico com o meu mouse E aqui eu fico com o notebook Na hora de levantar daqui Eu tenho como passar Por aqui Eu sou magrinho Ou eu posso levantar uma mesa E aí eu consigo levantar Mas também Para me levantar Eu posso levantar Essa aba aqui E eu tenho a passagem livre Aqui Estou aqui mexendo o fogão Beleza Eu tenho a opção De usar a panela Aqui Eu tenho a opção De usar a panela Aqui E eu tenho Ela está tudo do jeito A pia está aqui E aí beleza Eu tenho essas opções Então é isso aí Espaço das mesas Antes eu tinha aqui Um degrau Que era de assim Quem assistiu o primeiro tour A Kombi Há dois anos atrás O degrau era assim Aqui dentro do degrau Eu passo As fiações elétricas Da volta aqui Aí eu tenho um filtro de linha Aqui Onde eu ligo a giradeira E a tomada Os fios Vou fazer no caminho do fio aqui Onde aqui dentro Fica a bateria Bateria estacionária De 115 amperes Esse chão Ele tem essa função De passar a instalação E ao mesmo tempo Serve para guardar Algumas coisas ali E não atrapalha Aqui o espaço De trabalhar na cozinha Dá para ficar de pé Aqui dentro Tranquilamente E o nivelamento Com a mesa Fica rente ao degrau Essa outra mesa Também Ela aberta Ela fica rente ao degrau Do chão De um jeito Que não atrapalha Aqui o espaço Para me encaminhar Aqui dentro Já que estou falando Aqui da mesa Do lado de cá Eu tenho outra porta Que é essa porta Onde eu guardo as panelas Tudo as panelas Aqui dentro Na portinha Eu coloco os temperos Açúcar Sal Aí aqui é o armário Da cozinha Esse armário Ele segue o alinhamento Do porta-mala Lá atrás Porta do porta-mala Então ela tem essa parede Que é onde eu fiz Esse balcão aqui Que é onde É criado o mudo Onde eu guardo coberto O travesseiro aqui dentro Do lado de cá Eu guardo sapato Nesse outro baúzinho aqui Ali é a mesa Que eu acabei de te falar Tem um armário ali dentro Cabe até panela de pressão Aqui dentro Bacia É um grande armário Juliano Onde fica a dispensa? A dispensa fica dentro Do gabinete O gabinete oficial Da cozinha Essa cozinha Ela tem essa função Aqui de abrir para fora E aí eu tenho Uma cozinha externa E aqui dentro Fica a dispensa Onde eu guardo arroz Feijão Óleo Pacarrão Tá tudo aí E para mim pegar as coisas Eu tenho como pegar Por aqui Diretamente Ou eu posso pegar Pela portinha E ao mesmo tempo Essas portinhas Já é a mesa Já é a mesa Aí eu posso pôr Copo aqui Copo aqui Multifunções Essa bancada aqui Para mim Lavar louça Eu tiro essa tampa E aí para tirar Para sair água aqui Eu tenho um pedalzinho Que eu piso nele Quando eu piso Naquele pedal A água sai Que maravilha Aí eu tenho Essa grande opção De lavar louça Aqui de fora Para levar essa louça Aqui Estou recebendo Visita aqui em casa Vocês são a visita Tirar essa blusa Está ficando calor Por que Juliano Você deixou A pia Justo para o lado de cá A pia Fogão O pessoal faz Para sair o fogão Para fora Aí o vento Não deixa o fogão Ficar cedo O vento Ele quer soprar Para apagar o fogo E o fogo Quer queimar Para esquentar a comida Então eu pensei Melhor coisa É ter o fogão Para o lado de lá Porque aí Na hora que eu vou Lavar a louça A água Que espirra Ela cai Aqui Aqui fora Não fica molhando Lá dentro da compra E aí o fogão Fica aqui Certo A fumaça Do fogão Da comida Que sai Ela ainda Vem para fora É claro Que alguma Fumaça Que entrar para dentro Para mim Não é problema Porque sai pelo ar Aí mesmo Que não falta Eu tenho uma mesa Aqui Outra mesa Ali Lembra da tampa Lembra da tampa Que tampa a pia Também vira uma mesa Para eu ir prender Ela Eu coloquei Um ganchinho Na cordinha E aí Por isso Que eu consigo Prender ela Em qualquer lugar E aí Eu tenho uma grande Bancada aqui Em seguida Após louça lavada É só pegar o pano De pia E passar na pia Pia limpa Um escorredor de louça Que ele abre E fecha Ele é de dobrar Aí eu posso deixar As coisas assim Ali tem uma Kombi Dos donos da chácara Só que a Kombi deles É de trabalho Tem mais uma função Extra aqui Que é poder prender O pano de pia Aqui para secar Aí ele fica secando Percebe que varal Aqui não falta Varal para todo lugar Lá em cima 23 metros Varal Lá atrás Aqui também Corre um arzinho Esse arzinho Vai passando Assim vai secando Juliano Da onde vem a água A água Fica ali atrás No gabinete Onde eu guardo As sacolas Assim E aqui do lado Eu tenho uma geladeira É uma geladeira 45 litros Que tem congelador Minha geladeira Ela é 220 Eu estou usando Um inversor De 4000 watts De onda modificada Que converte A bateria 115 N Que é 12 volts Para 220 Que liga a geladeira E essa bateria Ela é recarregada Com a placa solar Que passa pelo Controlador de carga Para chegar Até a bateria E encher a bateria Este é um caminho Vamos para a parte hidráulica Que é o que eu estou falando Aqui A caixa d'água Onde fica Juliano Caixa d'água A caixa d'água Fica atrás Da divisória Aqui eu fiz um banco Que ele é um banco Sofá-cama Ele sai Essa aqui na verdade É uma tábua Que tem aqui Eu coloquei dobradiça E essa dobradiça Ela fica reta Assim E tudo aqui na frente Vira um quarto Também Mas a caixa d'água Está aqui atrás Do banco Bem aqui Essa caixa d'água É um galão De 20 litros E coloquei Aqui o galão Aqui Onde está o gás Ali Está vendo Aqui está a geladeira Achei interessante Porque esse daqui Resfria o ar Para o motor Da geladeira Então tem uma Saídinha de ar Aqui que ajuda Corre ar Aqui pelo vão Da geladeira Que sai lá Na caixa d'água Preencher essa caixa d'água Eu tiro o galão daqui Levo até uma torneira E encho Ou eu pego uma mangueira Do lugar E puxo a mangueira Até aqui a caixa E encho Ou eu pego O balde da lavanderia E encho o balde da lavanderia E transfiro a água Vou te mostrar É a coisa mais simples Juliano Onde fica a lavanderia Sim gente Essa Kombi tem lavanderia Tem também banheiro Que eu não falei ainda Para tomar banho Lá dentro Para tomar banho Dentro da Kombi Mas olha A lavanderia É isso aqui Aqui é a lavanderia O banheiro está aqui Certo? Aqui está a lavanderia A lavanderia Eu tenho essa tábua Que como tudo na vida É tudo planejado Aqui serve para pôr O notebook Que ensina Sabe? Quando eu apoio aqui A tábua do sofá cama Aqui Para me montar a cama A tábua não atrapalha O notebook Em lugar de pôr coisas Também aqui em cima E ao mesmo tempo Aqui dentro Ela está A lavanderia E o kit banho O kit banho É esse baldinho aqui Está minha bucha Sabonete Shampoo E quando eu vou tomar banho Eu coloco a roupa de molho Aqui já enchendo com a água do chuveiro Deixo a roupa de molho Com esse sabão aqui De lavar roupa Beleza A roupa fica de molho Pego essa roupa aqui De molho Lá do banheiro E trago E encaixo aqui Fecho a tampa E a roupa fica de molho Depois é só enxaguar E pendurar no varal Aqui dentro Eu tenho três baldes Esses três baldes Que cabem aqui dentro Da lavanderia E aí eu uso esse balde aqui Para mim pegar água Lá na torneira Juliano E o sofá externo da Kombi E o banheiro Você não falou ainda Eu vou falar É muita coisa Falar das outras funcionalidades Tem mais coisa Procure a torneira Mais próxima Da sua residência E encho o balde Para abastecer A caixa d'água Da minha casa Ao mesmo tempo Eu já faço exercício Aí eu tenho Essa mangueirinha aqui Que eu uso Para fazer chupeta Da água Para cá Para lá A mangueira aqui Coloquei Aí eu seguro Aqui na beiradinha Com o dedão E levo lá Então quando ela estiver Mais ou menos aqui Eu já tiro a mangueira Não posso esquecer Senão molha tudo o carro A água que sobrar aqui Eu já pego o arroz Que ficou de molho Lá no outro balde E já enxago a roupa Pendurar no varal Aqui dentro da compra E deixo secando Assim é a rotina diária De abastecer caixa d'água E de lavar roupa Numa mesma etapa Ó Água é uma coisa Que a gente encontra Em todo lugar Todo lugar que você procurar Vai ter uma torneira Posto de gasolina Tem torneira Na rua Você pede Na porta Do portão De uma casa Tem torneira Isso não falta Eu gasto Um galão De 20 litros Por dia Para tomar banho E lavar a louça Do dia todo Juliano Você toma banho aonde? Você toma banho na Kombi? Sim Eu tomo banho na Kombi Vou te mostrar o banheiro A grande novidade O banheiro Da Kombi O banheiro Fica ali dentro Depois eu vou falar Do guarda roupa De cabine que eu tenho Se você está gostando Do projeto Também deixa um comentário Vou ler todos os comentários Com certeza Aqui dentro É o banheiro Da minha Kombi Ela é bem espaçosa Tem o lavatório Eu tenho O privado Aqui O sanitário Posso ficar tranquilo Aqui Quando eu vou usar o banheiro Uma banho De pé Aqui dentro da Kombi Se as pessoas me ver Lá vai ver Só sem camisa Eu geralmente Tô um banho sentado Porque senta aqui Na privada Aqui Eu tomo banho sentado Aqui É tranquilo Venho aqui E tô ao alcance Tranquilamente Aqui na reta Mas se você vai tomar banho Eu fecho essa porta Eu tenho um lavatório Aqui Do lado Você pode perceber Que eu tenho espaço Para minhas pernas Eu cabe minhas pernas Tranquilamente Ainda sobra espaço Aqui para minha perna Eu consigo me ver Aqui no espelho Que eu tenho um porta Shampoos Um lugar para colocar Um sabonete As coisas aqui O chuveiro Eu passo ele Por esse buraco Para quem quiser espiar Sabe aquela torneira Da pia ali Eu pego ela de lá E passo ela por Esse buraco aqui Aí trazendo para cá Ó Tá vendo? Tá aqui o chuveiro Eu engancho o chuveiro Em qualquer lugar Que sirva Lugar para enganchar É o que mais tem aqui Ó Enganchei ali O chuveiro ali Aí eu tenho aqui ó O banho no jeito Pega o shampoo Aqui no negócio Tá? Se esfrega Põe a cabeça Se esfrega Eu uso as duas mãos Porque a outra mão Eu tô filmando Juliano Como que tu liga a água? Eu ligo a água Aquele pedalzinho É o mesmo pedal da pia Lá Esse pedal Ele é prova da água Eu boto ele aqui Piso nele E sai a água E sai a água Vendo? Essa água aqui Eu tô com o chuveiro Aqui dentro do banheiro Ligado aqui Pra tomar banho Já tô lavando o banheiro Já ó Toma banho A água Ela desce pro ralo ali Você viu que eu coloquei Esse gradado? Eu não sei falar o nome Dessa grade aqui Mas eu comprei Numa loja Que vende chapa de plástico Essa grade legal dela Que eu posso tirar ela daqui Posso também tirar o sanitário Pra fora Vou colocar o sanitário Aqui em cima da lavanderia Lembra né? A lavanderia tá aqui dentro Ela tá de mesinha Se eu tiver passando mal É que eu não bebo né? Já tenho um sanitário aqui de boca Mas eu não bebo Então eu não tenho ressaca Ó Escovinha Tá que bacana Eu posso tirar essa grade aqui Que é o que facilita Eu lavar o chão aqui Imagina Se você tem banheiro na sua casa Se você puder tirar Até o sanitário pra fora Pra lavar o banheiro Seria muito mais fácil né? Eu gosto muito da supição aqui Poder mudar o vaso do lugar E o lavatório Que a água cai aqui E sai lá fora ali Quando você toma banho A água vai pra onde? A água ela vem pra cá Quando eu tomo banho A água daquele ralo Cai dentro dessa caixa aqui Ela tem 35 litros Caixa lá cabe muita água Quando eu vou eslasear essa caixa Eu tenho aqui um lugar Que eu fechei com sacolinha Eu coloquei uma sacolinha E um elástico Basicamente esse fundo aqui Esse chão se torna Uma grande cuba de água A isolação Pra impermeabilizar a água Foi feita da seguinte forma Eu fiz tubo de madeira Colei uma chapa branca Daquelas polistireno Revesti todo o banheiro Com essa chapa de polistireno Eu gastei 22 reais Um metro quadrado Foi barato É PS o nome dessa chapa E no fundo Aqui no chão Eu rolei Passei resina A resina de fibra de vidro É a mesma resina Que eu usei Pra fazer o teto Eu permeabilizei até uma parte Assim Depois a chapa por cima E a água Ela não penetra Pra madeira Da Kombi E onde a água Sai lá certinho Vai pra caixa lá Não molha aqui fora não Não molha Porque eu tenho box No meu banheiro Eu tenho privacidade No meu banheiro também A privacidade e a cortina Eu tenho as cortinas aqui E ó A privacidade da dentro do banheiro Ninguém Ninguém me vê tomando banho Eu pego aqui E olha lá E aqui é o box do banheiro É como se eu tivesse invidrado Invidrado aqui ó A água que ela não sobe Não degrau nada Um jeito bem sal né De tomar banho Aqui fica um calor danado Tua banho de dia Mas é bom Ai ai que legal A água não sai pra fora No banheiro Do lado de cá Eu tenho um grande espelho Também Aqui dentro do banheiro Nessa parede Eu resolvi colocar Essa chapa aqui Ela é o polistireno Que eu mandei isso filmar Pra ela ficar espelhada Pra ela dar uma esticada Na gente Isso é muito bom E aí se eu quiser Eu posso tirar Ela é muito fácil De tirar também Ela tá só encaixada Aqui numa Numa cantoneira em U Que eu coloquei Enfiei ela assim Tá vendo lá Então a gente fica Uma beleza Quando eu quiser tirar a barba Eu venho aqui Tirar a barba né Mas geralmente Eu uso esse espelho aqui Esse espelho aqui Ele é melhorzinho Pra tirar a barba Assim Pra dar uma acertada Uma parada Assim na barba Aí você viu É gigante Eu gosto muito Esse banheiro aqui Essa parede Você pode ver Que ela tem essa coisa É um adesivo Pastilha Parece pastilha De verdade Mas na verdade É adesivado Eu adesivei Na chapa branca Que eu colei Depois eu adesivei Então lembra Daquele chão Que eu te falei Aquele chão Ele serve não só Pra mim passar Fiação elétrica Como também Pra a água Do banheiro Não sair pra fora Serve também Pra quando eu tiver Sentado aqui Eu ter um apoio Meu pé fica pendurado Juliano A água do banheiro Vai pro dispenser E a água da pia Vai pra onde? A água da pia Da cozinha Ela vai Aqui pra Pra esse cano Que tem Esse negócio ali Porque se eu fosse Fazer uma caixa De dispenser Pra colher a água Suja da pia É uma água Engordurada Uma água fedida Ela ia deixar Um cheiro Da água de gordura Da pia E depois De lavar a louça Eu pego esse balde E levo Num bueiro E dispenso Essa água Num lugar Apropriado Já a água Do chuveiro Eu fiz o dispenser Porque lá Imagina Se eu estiver Tomando banho Num posto de gasolina E aí Começa a sair Aquela água Pelo chão Tudo ensaboado Assim Tudo molhado Poço de gasolina Fica uma beleza Aí tipo Alguém vai ficar Batendo na porta Falar Ó tem alguém aí Tá saindo água De sabão Aqui pelo chão Você tá lá Pelado Dentro do banheiro Pura roupa Rapidinho Pra sair Pra explicar Que aquela água De sabão É a água Que você tá Tomando banho Então pra evitar Esse perrengue Eu já Pensei o seguinte Ah não Pra tomar banho Vai ter um dispenser A água sai Lá dentro Ninguém nem sabe Que você tá Tomando banho Dentro da Kombi Muito mais discreto Já a água da pia Quando você vai Lavar a louça Você vai ter que Se movimentar Você não vai tá Pelado E colhe a água Servida Se você já tiver Estacionado em cima Do bueiro Melhor ainda A água já vai Direto pro lugar Certo Essa aí Fica a dica Do pessoal Que tá querendo Montar um banheiro Dentro da Kombi Faça um lugar Pra água Do sabão Ir pra algum lugar Quando eu tô tomando Banho aqui Eu tenho a opção De pegar a minha roupa Do guarda roupa Aqui dentro do banheiro No momento que eu estiver Pelado Aqui eu abro O armário A minha roupa Eu nem saio do banheiro Pra pegar a minha roupa No guarda roupa Ela é bem discreta Ela é bem discreta mesmo Quem olha assim Pensa que é uma parede Isso daqui é um guarda roupa De cabide E aí eu coloco Minhas camisetas Todas penduradas aqui Na parte de cima Eu guardo as minhas bermudas E lá na parte de baixo No fundão do guarda roupa Eu guardo minhas cuecas E fica aqui O calor que já faz Dentro da Kombi Ajuda a roupa Ficar bem passadinha Quando eu pego A roupa do varal Eu pego ela Um pouquinho úmida E já coloco no cabide E boto aqui dentro Do guarda roupa Eu não preciso nem Ter ferro Passar roupa E ainda não preciso De ter ninguém Passar roupa pra mim Nem eu preciso Me preocupar Passar roupa Porque a roupa Ela fica passadinha Claro que eu tenho Também outros armários Aqui Que tá sobrando E eu levo Uma blusa Que eu uso De vez em quando Já fica naquele Outro compartimento Que tem aqui Aqui dentro Desse sofá cama Claro né Que eu falei Onde eu guardo A bateria Estacionária Fica ali Toda a parte Elétrica Aqui fica a parte Eu guardo Meus equipamentos Quando eu quero Pegar um equipamento Fácil de acesso Eu tenho Como pegar por aqui Boto uma Cunha de pau Aqui E tenho aqui Como pegar Meus equipamentos As roupas Que eu uso menos Eu ponho Numa sacola E guardo Nesse compartimento Aqui Que ele é um compartimento Até bem secreto Que ninguém nem vê Porta Onde fica Aqui o inversor De carga A bateria A instalação E guardo Aqui no fundo Alguns fios Algumas coisas Assim que eu preciso Na questão elétrica Da Kombi Essa parte aqui Do sofá cama Eu planejei Na medida Que caiba Uma mala De avião Sabe aquelas malas Quadradas As vezes As vezes Quando eu vou viajar Eu levo Também a impressora Para imprimir foto Aqui ela Cabe a medida Aqui dá certinho Pego a foto Pela frente Aqui pela portinha Ou eu posso Levar comigo A mala Na mala Eu posso guardar Meu equipamento E trabalho Que está dentro Dessa caixa E a mala Fica aqui Certinho E aí eu tenho A liberdade De poder usar O espaço interno Da Kombi Sem ter nenhuma Mala no meio Me atrapalhando E quando eu vou Trocar de roupa No meio do dia Quem mora em Kombi Sabe disso Até para poder De repente Usar o banheiro E tem Está no jeito Mas aí Tem as janelas Abertas Todo mundo está lá fora Vai te ver Mas só que não Eu tenho essa cortina Que eu inventei E essa cortina Eu fecho ela A privacidade Que é aquele assunto Da cortina Que eu falei para você Sabe Aquela cortina E aí eu tenho como Fazer xixi Ter privacidade Lá para se trocar Ou para você Mijar lá no sanitário Claro que depois Que o porta-pote Ele enche Começa a ficar fedido Tiro ele para fora E levo Num sanitário Descarto Esse daqui É meu armário Do banheiro As coisas necessárias Escova de dente Um gel Um perfume Um pente Armário do banheiro Pendurado Nesse ganchinho Ele fica ali Bonitinho Pendurado Lembra desse chuveirinho Aqui Ele serve tanto Para lavar a louça Na pia Serve para tomar banho Lá E ele serve também Uma função Inédita Imagina quando Eu vou na praia Entro com meus pés Sobre a areia do mar Todo areiado Quando eu volto Para a Kombi E aí eu vou Entrar dentro da minha Kombi Com meu pé sujo O que eu vou fazer Aonde eu lavo o pé Na pia Nem pensar Eu tiro o chuveiro daqui E ele tem esse compartimento Muito legal Olha isso gente E quando eu não estou usando Eu encaixo de volta ali E a água volta Para o seu curso natural De lavar a louça Que mesmo abrindo Ou fechando a pia A torneira Está no lugar E falando mais Sobre funcionalidade A tampa da pia Tem multifunções Incontáveis Não só para fechar a pia Como também para Colocar aqui em cima Colocar em cima do banheiro Para mim poder Botar a panela na cabeça Para mim ter uma mesa externa Para estender o tamanho do balcão Quanto para o lado de lá Quanto para o lado de cá Para mim pôr também Na porta Na janela Ou em qualquer lado Da minha casa Para concluir com chave de ouro Serve também para esconder O botijão de gás Sobre a dirigibilidade visual Por que eu escolhi Esse layout de imóveis Você viu né A praticidade de ter Uma cozinha interna Uma cozinha externa Ter toda essa praticidade Funcional E até a posição do banheiro O sentido do banheiro Os imóveis É uma dica minha Primeiro eu coloquei O frigobar aqui Depois eu coloquei O botijão E vi quanto sobrava Aqui a medida De 70 centímetros Lá de lá O tamanho que eu quero a cama Eu quero a cama Com 1,80m Eu medi o espaço Que dava do final Até chegar aqui 1,80m E eu pensei Então o que sobrar É banheiro Aí sobrou 80 centímetros E assim Que é um tamanho bom Que dá para se virar bem E ainda sobra espaço E para mim deitar na cama Aí sobrou 15 centímetros O guarda-roupa Onde eu fiz O guarda-roupa aqui De 15 centímetros De largura Sobre dirigibilidade Eu pensei o seguinte A visualização Que é poder ter a visão Do retrovisor Para a janela do final Sobre os carros Que estão atrás de mim O que eu achei Muito importante Que o banheiro Ficasse bem aqui Posso estar viajando Encostar minha cabeça Aqui na parede do banheiro Eu consigo ver Tudo que está aqui Dentro de casa Olhar a janela lá Estou aqui dirigindo E tal Tem alguém lá Beleza Vou trocar de faixa O lugar que eu coloquei As paredes Ela não atrapalha Vamos supor que Numa emergência Eu precise De pular lá da cama Direto para o volante E ligar o carro E sair a disparada Mas eu posso abrir aqui Além de ser uma janela Ela também é uma passagem secreta Você viu Isso aqui para mim É uma porta Circular para dentro da minha casa Quanto aqui para a área De digibilidade Circulação interna da casa Em tempos de chuva Ou em tempos de emergência Coloquei também Essas cortinas Aqui em cima Para ajudar Na minha privacidade No quarto de visitas Aí eu tenho aqui agora Um belo quarto Da frente Onde cabe eu deitado Tranquilamente Aqui Na cabine de motorista Chego e dormo Abraçado Com o volante Aí você se cobre bonitinho Se eu quiser dirigir assim Aí eu tenho como dormir Junto com o volante Viajeiro Raiz Tem essa grande opção De dormir No lugar que você dirige Juliana Mas cabe você aí Olha meu pé onde está lá Fecha aqui também E aí eu estou em casa gente É questão de conforto Na sua casa Quando eu recebo visita Eu tenho como montar A cama de casal Que fica lá atrás Aquela cama grande Que eu já te mostrei Daquela cama grande Eu também tenho Essa cama de solteiro Ninguém ropa Para dormir na rua Em qualquer lugar Com ventilação E assistir o DVD Deitado na cama Eu uso a pia Daqui do quarto 2 E aqui no quarto da frente Eu também tenho a opção Eu sento no pé da cama Normalmente aqui Posso colocar meu chinelo Aqui no chão E os calçados também Eu posso colocar Aquela minha mesa multiuso Aqui Aqui nessa parte E trabalhar no notebook Aqui na frente Sabe esse porta-luva? Como por padrão Porta-luva Ele é pequeno Pus uma tábua Aqui nesse porta-luva Para ir até o final Por isso Esse porta-luva ficou grande Eu consigo colocar aqui O meu notebook aqui dentro E a coisa mais simples Você só corta a tábua No tamanho E encaixa lá Não precisa nem fazer outra coisa É uma dica aí Para você que tem Kombi também E ela fica grande Muito melhor do que a original Aqui debaixo do banco Tem lugar de guarda-coisas também Onde eu guardo peças de reposição Caso eu tenha que trocar uma correia Uma bobina Então tem um lugar Aqui embaixo do banco Motorista Para levar as peças reservas A forração da porta Eu usei aquela chapa PS E comprei cola spray Com esse material Que é tipo um couro Eu colei Cortei na medida Na tesoura mesmo Você corta essa peça aqui E assim eu fiz um acabamento O mesmo eu apliquei Em tudo aqui dentro Que foi revestida Naquela chapa PS Que é a mesma chapa Que eu usei Para forrar lá o banheiro E também usei aqui na cozinha Para mim fazer esse efeito Aqui de azulejo Peguei um riscador E risquei Muitas vezes Poder fazer esse efeito Aqui de rejunte Então aí fica bem bacana O acabamento Fica muito bonito Eu fiz também esse lugar Para colocar guardanapo Aqui para secar Eu coloquei um elástico Aqui para mim colocar Alguma coisa aqui Aquela bancada Que eu te falei Lá no começo Que dá para pôr as coisas E tem uma cozinha Bem funcional Onde de pé aqui Eu lavo a louça Tranquilamente Essa janela Que abre para fora Aqui se você quiser Informação sobre ela Aqueles caras Que vendem janelas Safari De combi corujinha De combi corujinha Geralmente eles fabricam Essas janelas Aquela janela Que abre assim Esse para-choque aqui Que eu coloquei O step Esse para-choque aqui É de combi 86 Aquelas combi Que é a diesel Esse aqui se chama Um quebra-mato Ele serve para proteger O radiador Mas a minha combi Ela é 85 Eu comprei pela internet Esse quebra-mato Ele é próprio Para combi mesmo E aí eu tive a ideia De soldar Três parafusos Aqui na frente Do quebra-mato Para poder prender O step O step O step O step Fica aqui dentro Isso daqui É um Daqui é um protetor De step Daqueles eco-esport Tem um armário Que eu não te falei Ainda que é o armário Da limpeza Que é onde eu guardo As coisas de limpeza Eu guardo Um veja Eu guardo Álcool Papel higiênico Fósforo Desinfetante Resumindo Tem um mês aqui Mesa aqui Mesa aqui Mesa aqui Mesa aqui Mesa aqui E mesa aqui E mesa aqui Do que eu acho Muito importante Essa janela Colocar o meu celular Para carregar Posso pegar Alguma coisa Aqui dentro Do meu armário Esse daqui É o controlador De carga Que eu te falei Para mim Fazer isso daqui Eu tive a ideia De Primeiro eu pintei De branco Depois eu pintei De azul Meio verde Depois eu Raspei Lixei Com lixa grossa Raspei Fiz todo esse procedimento Para dar esse efeito De madeira envelhecida Aí eu arranquei Umas lascas Aqui Risquei Porque tinha acabado Da fórmica A fórmica Que eu apliquei Nos móveis Ela acabou E aí eu tive Essa ideia De fazer o restante Do acabamento Com esse mesclado De tinta raspada E para o final A parte mais esperada Que eu queria falar Que nenhuma Kombi Tem Pelo menos Ainda Pelo que eu acho E pelo que eu sei Que é o sofá Externo Este sofá aqui Que é também A cama de casal Ele é também Um sofá externo E eu vou te mostrar Como Adicionar apenas Esses quatro Pezinhos Quando você chega A bastante visita Então eu pego Duas cadeirinhas De praia Que eu tenho Mais esse sofá E o degrau Da comba ali Dá para sentar Uma roda de gente Se precisar de aglomerar Seguramente Cabe duas pessoas Gordas Ou três pessoas Magras Dá para fazer Até uma cama Aqui fora Com esse sofazinho Vira banquinho Ele vira mesa Também Se eu precisar De mais mesas É uma ideia Assim que Só depois De dois anos Com essa Kombi Que eu fui pensar nisso Você mudaria Alguma coisa Nesse projeto? Você quer viajar Sabe o melhor projeto Que tem Para você viajar É aquele Que você Se adapta É você pegar As malas Jogar dentro E ir Essa é a melhor ideia Que você pode ter Para você viajar Agora Se você quiser Ter um conforto adicional O que eu apresentei Aqui É uma sugestão Do que Ficou bom Para mim Até coisas Que eu não preciso Eu acabei adaptando Aqui nesse projeto E no final das contas Pode servir Para algo a mais Com certeza E eu quero saber O que você achou Desse projeto Ah lembra aí De se inscrever Aqui no canal Aqui para acompanhar Minhas aventuras Se você quiser Ver a experiência De como que é Estar na estrada Eu tenho Vários episódios Aqui Que começa lá No episódio 1 Para você acompanhar Em tempo real Por onde eu estou andando Entra lá no Instagram Juliano Auge Que é o mesmo nome Aqui no canal E esse foi o projeto Desse tempo Muito obrigado É nóis Fui Amém Amém Amém